Os jogadores são expulsos, dois do time carioca, um deles Edmundo e três do catarinense. Macedo marca o primeiro do Vasco. Felipe cruza para Pedrinho, matar no peito e aumentar. Vasco 2 a 0. Novamente Felipe manda a bola para Pedrinho, ele tira o goleiro Rony da jogada e chuta. 3 a 0. Tinho derruba Mabilha na área, o próprio Mabilha vai lá, bate o pênalti. Vasco 3, Criciúma 1. Everaldo enche o pé, a bola toca em Alê e entra. É o segundo do Criciúma, Vasco 3 a 2. Clécio faz pênalti em Macedo, a cobrança é de Juninho. Gol do Vasco, final Vasco 4, Criciúma 2.